Tá na sala, tá na sala. Que nem eu um dia, mano, faltou freio na RH... Sabe quando falta freio de mão, mano? Que você tá fazendo coisa... Ah, o Zé nem falou, o Zé nem falou. Pelo amor de Deus, eu parei, eu queria estacionar na sala dele na RH-5, mano. Eu falei, morri. Não, o melhor foi ir assim, que vem minhas pernas na frente do carro. E o carro pegando fogo do meu lado, né? Eu soltei na rádio assim, eu vou morrer. Eu fico metendo as pernas. Daí eu dei dois passos, caí, falei... Falei, tô vivo, não tô, não. Se fosse na Irlanda do Norte, já tinha um monte de gente apagando e socorrendo o Norte. Já tinha, o cara se tacando em cima, assoprando. Fazendo de homem com velho, tá bafando fogo. Tinha nego jogando água, chorando pra cair água. Ha, 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 ha!